Olá, o Compacta Desta, quinta-feira, 8 de agosto de 2024, já está no ar com as imagens do Valdemir Soares. Olha, uma ótima oportunidade para você que tem em casa um livro, já leu e aí quer fazer uma troca, vem para cá, para a Biblioteca Pública, no centro de nossa capital. Logo na entrada da Biblioteca, a gente tem isso aqui, que é a troca de livros. Coloque um livro nas prateleiras abaixo e leve outro para casa. Todo mundo sai ganhando, simples assim. É verdade, simples assim. O que se recomenda muito é que você traga um livro que esteja em bom estado de uso, que não esteja faltando uma página, que não esteja rasgado, rapiscado, principalmente. Mas, você que tem o hábito da leitura, que tem este livro em casa, que você já leu, inclusive várias vezes, traz ele para cá porque vai servir para outra pessoa. Então, no momento que você traz o seu livro, você coloca ele aqui e escolhe um para levar, para que você possa ler. Então, tem 2012, A História, Relembro, Tramas em Família, O Alquimista. São vários títulos, Nós Quatro e O Amor. São vários títulos existentes aqui na Biblioteca Pública, que você vai ter essa oportunidade de fazer a troca. Traz o seu que você já leu e leva um que você ainda não leu. O pedindo da Biblioteca Pública, funciona aqui no centro de Marceano, na praça, em frente à Assembleia Legislativa, das oito da manhã às cinco da tarde, de segunda a sexta. Você não vai pagar nada por isso. Bom, a gente conversa a partir de agora com a Supervisora da Biblioteca Pública, Graciliano Ramos, a Miriam Dantas. Miriam, obrigada pela atenção. Essa troca, como é que está funcionando? O serviço de troca de livros, ele funciona da seguinte forma, né? Você traz um livro que você já leu, mas que esteja em bom estado, e traz para a biblioteca, dentro dessa estante vai ter outras opções, e você pode estar trocando o seu livro e dar continuidade à leitura, né? A intenção é que haja um incentivo à leitura e que vá para além da possibilidade de se comprar um próximo livro, mas que haja essa troca, essa rotatividade, esse circular de livros entre as pessoas. Escolas, que queiram visitar a biblioteca, o que é que deve fazer? Tem que agendar através do e-mail da biblioteca, que é o bpe.alagoas.gmail.com. É só agendar. Como é que tem sido a frequência de público? A gente tem um crescente muito grande de público. No momento, a gente não está conseguindo receber grupos grandes, né? Porque estamos com partes do prédio interditado, por causa da manutenção, e por isso não estamos recebendo turmas de escolas, né? Mas a visitação, na parte que há possível visitação, como o térreo, é só chegar. A biblioteca está funcionando de segunda a sexta, de oito da manhã até as dezessete, não fecha para almoço. É aqui no centro de Maceió, né? Onde todos conhecem, todos já vieram em algum momento. É só vir conhecer a biblioteca, quem não conhece, e quem já conhece e queira estudar, queira um cantinho especial, silencioso, para estudar para concurso, enfim, para fazer sua leitura, para escrever, pode vir para a biblioteca. Principalmente para esquecer o celular. Para esquecer o celular, principalmente, né? Que é uma tentação. Chegando o dia dos pais, e um dos melhores presentes é sair para o almoço. A Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, do estado de Alagoas, já preparou tudo para que possa receber, não só os pais, né? Os filhos e toda a família. Uma crescente nesse percentual de pessoas que do ano passado para cá têm a intenção de saírem para almoçar com os pais, como explica a partir de agora a Vega Vegette, diretora executiva da Brasel. Expectativa da entidade para esse dia dos pais. Então, fizemos uma pesquisa com os associados, e a pesquisa aponta que 85% dos entrevistados estão confiantes que o movimento do dia dos pais, ele vai aumentar até 20%, em relação ao movimento do ano passado. Porque os filhos estão querendo engordar os pais mesmo. Os filhos estão achando muito mais prático ir para o restaurante, né? Dar uma saídinha, tirar os pais de casa. Então, eles realmente estão dispostos a apresentear os pais, possibilitando uma reunião familiar num restaurante. Dentro do resultado dessa pesquisa, a entidade e os pais, os restaurantes estão preparados, né? Os pais e os filhos. Então, a entidade, normalmente, os restaurantes, normalmente, eles têm um diferencial, alguns providenciam brindes, ou têm uma decoração, ou têm um prato novo. Então, já é uma prática que os restaurantes fazem nessas datas comemorativas, de um jeito diferente de acolher nesses dias. Esses números são surpreendentes? Esse desejo de ser apontado de um restaurante, ou em relação aos anos anteriores? Não está muito diferente? Não, aumentou, sim. O percentual é... A expectativa, realmente, é de aumento. Alguns esperam entre 6% e 15% de aumento, outros já esperam 20% de aumento. Então, assim, a grande parte desses 85% estão mais positivas com um aumento maior. O que foi fundamental para esse aumento? Eu acredito que é a praticidade, sabe? De você ir para um restaurante, junta todo mundo, a comidinha já está lá pronta. Muitas vezes, a pessoa em casa tem muito mais trabalho, tem dificuldade, porque no final de semana não tem ninguém para ajudar na casa. e tem pessoas que não têm a experiência de cozinha. Então, eu acho que fica mais prático, né? É mais agradável. Você está ali com a família junta, às vezes é mais prático, mais conveniente para todos. Eu acredito que as pessoas vão muito nessa linha. As mães agradecem. As mães agradecem muito. A cada 15 horas, uma mulher é vítima de termos de suicídio no Brasil. Se ele não te deixar sair sozinha, se controla as tuas roupas, invade sua privacidade e controla o seu dinheiro, se ele te bate ou ameaça, o silêncio precisa acabar. Denuncie. Saia do ciclo de violência doméstica antes que seja tarde demais. Ministério Público do Estado de Alagoas. Apoio ACTA. Um trecho de 2,2 quilômetros de extensão da Duval de Góis Monteiro já está pronto. Essa primeira etapa das obras inclui duas novas faixas, calçadas acessíveis, ciclovia, novo sistema de drenagem, nova rede elétrica e de iluminação pública com 119 novos postes. No total, serão 6 quilômetros de novas vias laterais. Os trabalhos são planejados em conjunto com o município, executados por empresas especializadas com fiscalização do poder público e fazem parte dos compromissos da Braskem com Maceió e seus moradores. Com o orçamento de 360 milhões de reais corrigido anualmente, a implementação de projetos para a melhoria da mobilidade está prevista no termo de acordo socioambiental. Saiba mais sobre esse e outros projetos em braskem.com barra compromissos Maceió porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. Faz! O programa correria e o crédito do trabalhador. Faz! O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz! Faz de Alagoas o Estado que mais faz estradas no país. Faz! O 13º do CRIA. Faz! O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. Faz! 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Faz! Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Faz! Alagoas ser o Estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto Estado que mais cresceu no Brasil. Faz! Escolas, hospitais, rupas, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz! 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 Governo de Alagoas. Faz! Faz! Faz por você! Faz! 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 Legenda por Sônia Ruberti